Vídeo novo no ar! Vim fazer um vídeo sobre ele Que é, sei lá, meu amor Juro, gente, eu não sei dizer O quanto o dono desses gritos Vocês conseguiram ouvir daí os gritos? Não sei, talvez não O quanto eu amo essa criança, Manoel É impressionante, é um negócio que... Não sei, eu não sei É como assim, ó, meu coração tá aqui, né? Imagina que meu coração é dele Eu não sei como isso é possível, mas aconteceu, aconteceu É por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo Eu quero que ele sirva de registro Pro Manoel no futuro Mais do que isso até Que ele sirva pra gente Aqui poder abrir essa discussão Abrir esse pensamento Sobre coisas que eu espero Que eu quero muito pra vida do Manoel Eu acho que essas coisas vão mudar, sabe? Eu sinto isso Mas não todas elas Então o que eu pretendo falar aqui hoje São coisas que eu acho muito primordiais, assim, sabe? Que eu possa ver, assistir isso depois Ler o que vocês têm a me dizer Sobre essas coisas Eu acho que muita gente que tá aqui assistindo Já tem filhos Ou é cuidador Ou quer ter um dia Ou nunca pensou em ter Mas tem um sobrinho Enfim, uma criança na família É pra quem também deseja coisas, né? E acho que alguns de vocês Já podem estar em momentos mais evoluídos Dessas vontades Desses desejos, né? Com crianças um pouco mais velhas E podem me dar dicas Então é pra isso que eu tô aqui hoje Fechou? Vou contar pra vocês E deixar registrado pra você Manoel 10 coisas que eu sonho Que eu quero muito pra sua vida A primeira coisa É a mais óbvia de todas Não tinha como eu não começar falando isso Acho que depende um pouco de mim Eu vou poder contribuir pra isso Mas não depende só de mim Mas eu quero muito que Manoel seja feliz Eu sei que essa é uma coisa muito abrangente, né? Porque ser feliz Ou feliz dele Pode significar coisas muito diferentes De outras que eu sonho pra ele E tudo bem, eu acho que essa é a grande magia Desse ser o primeiro item Pretendo muito respeitar A pessoa que Manoel vai se tornar Antes eu falava isso Pensando de um jeito E hoje eu falo pensando de outro Porque é muito louco Ver essa criança crescer E sentir esse amor que vai explodindo Eu acho que ele deve aumentar Não sei Gente, sei lá Acho que se aumentar Eu vou virar o próprio coração aqui Nem sei, juro Nem sei como isso é possível Mas eu acho mais difícil isso Hoje em dia do que antes Porque antes eu falava Não, eu vou respeitar tudo Quem Manoel quiser Continuo assim Ele vai ser o que Quem ele quiser Mas é mais difícil hoje Porque eu fico pensando E se eu não concordar Vai ser um esforço muito maior pra mim, né? E eu que lute Mas... É isso Eu acho que é meu primeiro desejo É que você seja muito feliz, meu filho Muito Segundo desejo Que eu tenha pra Manoel Eu desejo que Manoel Seja um homem legal O que isso quer dizer? Que ele não seja um homem babaca Isso também acho que depende Em partes de mim Acho que a maioria das coisas Que eu vou falar aqui Depende em partes de mim Mas não somente, né? Mas nisso eu vou me empenhar De uma forma assim, sabe? Mãe feminista Não cria filho machista E eu acredito muito nessa frase É isso, sabe? Eu não vou aceitar Que Manoel maltrate mulheres Acho que independente De qualquer coisa, sabe? Eu quero que Manoel Respeite outras mulheres Lute pelas causas De outras mulheres, sabe? Acho que do jeito Que ele acha melhor Do jeito que ele quiser, claro Mas que seja uma pauta viva Na vida dele Quando eu digo eu Eu quero dizer Arthur também, tá? Acho que também é um papel Muito importante dele Em poder concretizar Todas essas coisas Sei que muito do que eu vou falar aqui Também são coisas que Manoel Que Arthur sonha pro Manoel E eu acho que a gente Tá muito empenhado Nessa missão, sabe? De criar um garoto, um homem Que quando for entrar no mercado de trabalho Respeite as mulheres Que respeite as mulheres Né? Em todas as esferas possíveis Então esse é meu segundo Forte desejo pra Manoel Terceiro desejo que eu tenho pra Manoel É que ele conheça o mundo Pode ser que ele odeie viajar E ele vai querer ficar Só no bairro que ele mora Não sei Mas meu filho, viaje Se você puder Se depender de mim Você vai viajar muito Você vai conhecer o mundo Talvez o seu jeito de conhecer o mundo Seja diferente do jeito Que eu espero que você conheça o mundo Talvez você me diga Que vai conhecer o mundo Porque você vai ser um chefe de cozinha Vai fazer culinárias do mundo inteiro Não sei Mas eu espero que você tenha a chance De viajar De conhecer o mundo De conhecer outras culturas E assim Eu comecei a fazer isso na minha vida Quando eu já era bem mais velha Quando eu trabalhava E tive meu dinheiro Pra poder fazer essas viagens Então eu já tinha Bem mais do que 20 anos Tudo bem E maravilhoso E é uma chance Que eu sou muito grata E todas as vezes que eu abro meus olhos E me vejo em outro lugar diferente Conhecendo outra cultura Outro lugar Eu agradeço Assim, sabe Eu sou muito grata A essa oportunidade Da minha vida E eu espero que Manoel Tenha essa chance Assim Porque é algo transformador É algo Que me transformou Impressionante Assim É muito louco O que eu vou dizer, tá Mas eu acho que A minha vida Tem um grandíssimo Antes e depois Da primeira vez Que eu viajei pra Nova York E não por conta De Nova York Somente, não Acho que isso podia ter acontecido Na minha mente De outras formas Mas aconteceu pontualmente Ali Pela minha companhia Pela amiga que eu fui Pelo momento da minha vida Pelas coisas que eu vivi Pelas coisas que eu ouvi Pelas músicas que eu ouvi Sabe assim Coisas bobas Mas no total Fizeram uma grande transformação Na minha vida E eu quero muito Que Manoel Possa ter essa chance Assim, né Bom, eu só fui a Disney Quando eu A trabalho A primeira vez A Disney foi a trabalho Depois eu escrevi Um guia de viagem E eu já tinha mais de 25 anos Mais de 25? Não, não, não Mac Não sei quantos Enfim Mas eu já tinha mais de 20 anos E foi trabalhando E foi incrível, né Poder bancar No caso eu não banquei, né Meu trabalho bancou Mas enfim Então meu filho Espero que você Tenha essa chance na vida De viajar E conhecer o mundo Quarto desejo Para Manoel Tem a ver um pouco Com esse da viagem E esse é um desejo Que assim Gente Muito antes de Manoel Ser um projeto Eu já falava Que se um dia Eu tivesse um filho Eu queria Muito Que esse filho Falasse inglês Sério, gente Eu lembro Que eu chegava A brincar Quando eu estava grávida Que quando o Manoel Saísse de mim Quando ele nascesse Eu ia falar Oi, hi Porque meu Isso é quase Que sei lá Na minha visão De vida É fundamental Acho que Não só para ele Poder viajar Quando você fala inglês O inglês é uma língua Muito falada Em vários lugares Do mundo Ainda que não seja A língua nativa E é um idioma Que se você tem domínio Você consegue Se comunicar Em absoluto Em várias Quase todos os lugares Desse mundo Por isso Mas também Porque eu acho Que quando você fala inglês Você vai O seu horizonte Aqui no YouTube Vai expandir Seu horizonte Ao ler uma matéria Uma revista Vai expandir Seu horizonte A sei lá Conhecer pessoas Sabe E é uma coisa Que me fez muita falta Por muitos anos Vocês sabem Que eu Bato nessa tecla Muito Então eu vou aproveitar Esse momento Para falar do Cambly Que é a plataforma De aula Online Que eu tenho praticado Que me permite Fazer aulas Na pandemia Pós gravidez Com um bebê E que está sendo Um grande Divisor de águas Assim Para mim Sabe O jeito De aprender A falar inglês E Cambly Também tem A versão Kids Cambly Kids Que eu Assim gente Eu não tenho A menor dúvida Assim que Manuel Falar Para ele ainda Enfim Apesar de a gente Já colocar A musiquinha em inglês Para ele Quando ele puder Sentar na frente Do computador E de fato Fazer ali Uma aula no Cambly Com certeza Cambly Kids Vai dominar Essa casa Por enquanto Quanto só eu uso E eu amo muito Eu sou muito feliz Usando Cambly Para você Aí meu filho Que deve estar assistindo isso Já com seus 18 anos Dominando tudo Do inglês Né Speaking English Já era um desejo Da sua mãe Muito antes De você falar As suas primeiras palavras Porque eu acho Isso muito importante Então Cambly Professores online 24 horas por dia Para você Clicar ali Escolher um professor A hora que você quiser E fazer a sua aula Professores que você Pode ir variando Que cada um tem ali Um jeito diferente Que você pode Misturar Ou escolher o seu preferido E quando você escolher O seu preferido Marcar as aulas Cambly tem vários jeitos Né De fazer aula Tem agora né A possibilidade de você Escolher o tema Das suas aulas Então se você quer Falar de filmes Música Enfim Isso é muito legal Para quem assim como eu Ainda não domina Incompleto o idioma Mas quer aprender Se aprofundar mais Em temas E treinar vocabulário Olha eu vou usar Dizer Que eu tenho um grande sonho Que é poder fazer Um vídeo para o YouTube Para este canal Aqui todo em inglês Esse não é o sonho Meu para o Manuel É o sonho meu Para mim mesma Quem sabe aí um dia Não sei Mas é um sonho Que eu sempre falei Para a Mac Assim Mac um dia Eu quero gravar um vídeo Todo em inglês para o canal Sabe Ainda não me sinto capaz Para isso Quem sabe um dia Mas é isso meu filho Espero que se você tiver Um canal de YouTube Você grave muitos vídeos Em inglês Você faça aulas No Cambly Kids Depois no Cambly Que eu uso Você aí faz Cambly? O que você tem a dizer Sobre Cambly? Eu amo perguntar isso Porque vem uns depoimentos Tão legais Tão legais É transformador É um jeito de conhecer o mundo Porque tem pessoas ali De várias partes do mundo Olha que coisa louca Não tinha pensado nisso ainda Ah e tem cupom Tem cupom Então se você usar Carol Tracinho Pinheiro Você ganha desconto Tá? Na hora de assinar seu plano E 10 minutos de aula grátis Fechou? Para testar Meu quinto desejo para o Manuel Esse também Depende menos ainda de mim Eu acho Mas se eu pudesse Jogar aqui para o universo Eu queria muito que o Manuel Vivesse paixões É muito louco Mas conforme a gente vai crescendo Eu acho Pelo menos a minha experiência pessoal Que você vai se apaixonando De outros jeitos Essa relação com o amor Com a paixão Ela é diferente Ela vai mudando ao longo da sua vida Com a maturidade Com as vivências Com a idade Enfim E eu lembro com muito carinho Das minhas paixões da vida Sabe? E assim Eu estou falando Paixões românticas E não românticas Tipo me apaixonar por um ídolo E as paixões românticas Me apaixonar Pelo garoto da minha sala De aula Enfim Essas coisas com a paixão Sabe? Eu queria muito que o Manuel Fosse uma pessoa Que tivesse Algumas paixões na vida Eu lembro com muito carinho Desses meus sentimentos Eu sei que muitas dessas paixões Também trazem sofrimentos Porque às vezes são platônicas Ou são paixões que Não são correspondidas E aí tudo bem Tudo isso me fez amadurecer também Viu, Manuel? Se você estiver aí Assistindo isso Apaixonado Me maldizendo Me falando Tá vendo? Eu tô sofrendo assim Porque foi minha mãe Que desejou isso pra mim Eu quero te dizer Que estou aqui Com este meu colo Para te oferecer Abrigo E te dizer O que uma vez me disseram E fez todo sentido pra mim Que é Não vai ser a primeira Nem a última Ninguém morre de amor Meu sexto desejo pro Manuel Também acho que deve ser Acho, né? Eu tenho certeza absoluta Que é uma unanimidade Entre pais, cuidadores Pessoas que Tem alguém que amam Que é Espero que você seja muito saudável, Manuel Pretendo contribuir pra isso Até onde eu puder Então incentivar você A comer bem A se alimentar bem A fazer exercícios Mas mais do que isso Que você seja saudável Que você tenha essa sorte Sabe? Ai, meu Deus Como eu quero isso Se eu pudesse escolher um só Era isso que eu mais queria Acho que saudável E a felicidade Mas, enfim É um desejo curto E óbvio E objetivo Mas é muito forte em mim Então precisava estar nessa lista, né? Meu sétimo desejo Pra você, Manuel É um desejo Que eu vou me inspirar Em sua tia Maki Pra te desejar Sua tia Maki, Manuel Me inspira muito No quanto Ela é uma pessoa Que se ama Que gosta dela mesma E eu acho que Se você gostar de você mesmo Você vai conquistar Possivelmente Várias coisas Que eu desejo pra você Como ser alguém Mais independente Como ser alguém Que respeita a si mesmo São tantas coisas, né? Quando você gosta de você Você é mais gentil com você E acho que essa gentileza Gera outras coisas, né? Mais confiante Então Eu espero muito Que você goste de você, Manuel Mesmo Espero que você se ache Um cara legal Que você se ache Um cara inteligente Sabe? Que você goste da pessoa Que você é Eu gosto muito da pessoa Que eu sou também E isso me faz muito feliz E a Maki Eu tô te falando Da sua tia Maki Manuel, desculpa gente Esqueci vocês Agora eu tô falando com o Manuel Desculpa mesmo Mas é porque Ela me inspira muito Nesse sentido, sabe? Eu acho que a Maki É uma pessoa que gosta Muito dela mesma E isso reflete muito Na força das opiniões dela Sabe? Eu acho que Claro Não precisa gostar de você O tempo todo Não Também vamos ser aqui Realistas, né? Tem dia que você vai Se olhar no espelho E vai falar Que bosta E não só Pelo reflexo físico Mas porque Outras questões E tudo bem Isso faz parte também De se respeitar E entender quem você é Pra chegar nesse amor próprio Então espero muito Que você goste de você mesmo Manuel Mesmo assim Tá? Eu já falava Você é maravilhoso Mas eu não sei como Você vai ser Mas vai Vai ser maravilhoso Meu sétimo desejo Para Manuel É que ele tem amigos Não importa quantos, tá? Mas que ele tenha amigos Ter amigos É uma coisa muito maravilhosa Da vida E acho que É uma consequência De muitos desses desejos Que eu tenho, né? Que atraem boas pessoas Atraem grandes amigos Pra vida Quem tem um amigo Tem tudo E isso não é mentira Nem é só Letra de música E poesia Enfim Mas é a verdade Assim Acho que de novo Posso me usar Como exemplo pra isso De entender o valor Que isso tem Então, Manuel Espero que assim Seja lá rodeado Ou seja lá Com poucos e bons Espero que você tenha Amigos nessa vida Desejo muito isso pra você Muito importante Criar esses laços Pessoas com quem você Pode contar Na vida E eu desejo isso A você demais Assim Demais Pode trazer todos Pra dormir em casa Pode, pode Meu oitavo desejo É importante Estar nessa lista Porque eu acho Que ele vai Controlar Outras coisas Que eu desejei Aqui antes E que podem Te tornar Uma pessoa Não tão legal Assim Eu espero Manoel Que você seja Humilde Quando a gente Tem humildade A gente Pede perdão Quando a gente Tem humildade A gente A gente Aprende mais A gente Ouve o outro Todas essas coisas Vão te trazer Amigos Pra perto Vão fazer você Criar relações Vão fazer você Gostar mais De você Sabe? Então eu espero Que você seja Uma pessoa humilde E essa humildade Não acho que ela Precisa ser Te tirar Uma voz Uma opinião Ou Um amor próprio Muito pelo contrário Acho que essa humildade Vai acrescentar Essas coisas Mais força Pra essas coisas Existirem verdadeiramente Sabe? Uma pessoa humilde Reconhece o próprio erro Acho que eu nem Preciso falar muito Mas é uma coisa Que eu desejo muito Assim pra Manoel Sabe? Que ele seja humildão Não precisa nem ser humildão Humilde É uma característica Muito boa Meu nono desejo Para Manoel É que ele goste De comer de tudo Olha Eu sou uma pessoa Que gosta de comer Quase de tudo E isso é muito legal Porque eu consigo Conhecer culturas Quando eu viajo Eu consigo Fazer muitos amigos Por isso Eu acho que comer Envolve um ritual De sociabilidade Muito importante Na vida de uma pessoa A comida Me faz muito feliz Assim Quando eu tô Num lugar E tô ali Especialmente Pra comer algo Né? Ou quando A lembrança Da comida Então Putz, sério Manoel Eu desejo que você Goste de comer de tudo E que você seja Tão feliz com a comida Quanto eu sou Assim Tão feliz comendo Quanto eu sou Sabe? Também desejo Que você Cozinhe bem Meu filho Desejo mesmo Também desejo Que você Eu sei que seria um décimo Mas eu vou colocar Desejo que você Seja uma pessoa Que gosta de ar-condicionado Que eu adoro ar-condicionado Não quero que Ai mãe Desliga o ar Tão com frio Não Também desejo Que você tenha Ótimo senso estético Sabe? Sapatênis Não Né? Senso estético Também desejo Tá Parei E meu décimo desejo Para Manoel É que Ele Nunca Se esqueça Que eu O desejei muito Manoel Né? Veio Inesperadamente E não era Um super plano Da vida Apesar de ser Um plano Porque afinal de contas Eu sabia Que ele podia Acontecer a qualquer momento Desde o momento Que eu descobri Que ele ia vir Assim Que ele ia existir Eu desejei Eu desejei O Manoel Sabe? Eu até brinco E falo Que eu queria Ficar grávida De novo Do Manoel E saber Que era ele Que tava Aqui Sabe? Assim É muito louco Essa sensação E é isso Eu sempre vou estar aqui Desejo que você Saiba disso Manoel Que eu sempre Vou estar aqui Sempre Nem adianta me aprofundar mais E falar mais coisas Porque isso aí Resume tudo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que você aí Manoel Tenha gostado Das coisas que eu desejei Pra você E que você não sinta pressão Tá? Pra conquistar Todas essas coisas Ser Enfim Porque Ah Tudo bem Se for de outro jeito E Tamo junto Tá? Quero que você saiba disso E você Que tá assistindo E não for o Manoel Me conta aqui embaixo Os desejos que você tem Para as crianças Que te rodeiam Para os seus filhos Sobrinhos Enfim E se você tem dicas De como conquistar Essas todas que desejei Conta também Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança